Uhul 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 Dérissa te ama, xixi anota a placa, man Mais um hit te atingiu, anota a placa, man Dérissa te ama, xixi anota a placa, man Mais um hit te atingiu, anota a placa, man Uhul Como o Kubi Nudes Ela me olha enquanto dança Uhul Como o Kubi Nudes Ela me ama como ela dança Ou como coube nudes Ela me olha enquanto dança Ou como coube nudes Ela me ama como ela dança Eite meu copo, role com a rapa Chama as amiga, chama meus parça Festa tá louca, cedo não acaba Depois do after chego em casa Ei, liga, 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 nós é só acionar Hoje o clima tá bonito pra festejar Dinheiro no bolso, problema distante O verde sempre tem, aí caiu na blanche Eu vejo os olhos da pretinha, ela sofoca em mim E não dá bola pro fofoca, ela sofoca em mim Junto o olho desses vários, morda, morda, foca Enfim, essa dança da vitória faz assim Niquim, aka flow de Michelangelo Bonito tipo flor, tipo o Kanye Sorriso tem covinhas, vem amor, vai amor Mais preto hoje tem show, gotta go, gotta go Quando eu chego nas boates de meia-rastão E salto alto, faço arrasando tudo Vou abrindo meu espaço junto com meu bonde Isso é um agravante com a grandeza da beleza Tinha um coração gigante, mente rápida E a cadê tapa, dando nossa cara a tapa Não permitimos trapaças desses caras Dani salte é uma cheater Bug e foda só faz heater Uh, como Kobe noites Ela me olha enquanto dança Uh, como Kobe noites Ela me ama como ela dança Uh, como Kobe noites Ela me olha enquanto dança Uh, como Kobe noites Ela me ama como ela dança Essa mina rebondada, sério me enlouquece Já falou pra sua amiga que curte D.S. Então sobe, então desce Li o jovem que elas pegam Ela sabe que eu sou trapstar Tire foto dos meus manos com deliz colar Essa mina muito swag tab E olhando desse jeito eu vou me apaixonar Yeah, ela rebola no beat Eu e ela na banda, tamo junto, meia fit Yeah, os mais louco da city Ela curte umas pangas, tá ligada em todos os clipes É a Duny Tipo Cuddy's in the club, é uma shit Nossa banga, tudo chips, é a Duny Só vitória igual Zidane, é uma shit E a D.S. é o clip Sou o labirinto dos testes breves Vou te trazer a sensação de estar num sonho leve Trazer prazer e mais bebidas pra brindar com a c*** Pra festejar a vida amarga que nos deu vitória Yo, son, yo, son, brindar na festa black Onde cobra traz perigo só pra quem não é tio Meu estilo é complicado, já falei num rap Quando entramos nesse clã, olhares não esquecem Uh, como Kobe Ndudis Ela me olha enquanto dança Uh, como Kobe Ndudis Ela me ama como ela dança Uh, como Kobe Ndudis Ela me olha enquanto dança Uh, como Kobe Ndudis Ela me ama como ela dança Uh, como ela dança Uh, como Kobe Ndudis Tchau, tchau